Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos continuar aqui o nosso incrível jogo, nossa série magnífica Resident Evil 4, que não é inscrito já se inscreve no canal, compartilha com quem gosta, curta o vídeo, comente, é importante vocês comentarem também, e eu acredito que estamos chegando no final do jogo, tá? A gente já matou o Krauser, a gente tá nos momentos finais do jogo, esse é o indício. Ó, no episódio anterior, a gente finalizou, a gente conseguiu extrair, no caso matar a plaga que tava dentro do Leon e da Ashley, tá? A gente conseguiu extrair e terminar a plaguinha que tava lá, consumindo eles. Vamos dar uma olhadinha por aqui, o que que tem? Cheque. Beleza. O que tem pra cá? A gente veio dali? Eu não lembro. Eu não lembro de onde que a gente veio, tá? Eu não lembro se a gente veio daqui. Vamos ver. Ah, tem que ir pra cá então. Fica. Vou pegar. Comissão. Documento. Ormissão. Quem souber ler inglês, leia aí. Quem não sabe, eu vou tentar traduzir, tá? Tá falando aí do poder dos Estados Unidos, né? Que é um grande poder em diversas áreas, no Departamento de Justiça, no Setor Administrativo. E com certeza é o setor militar deles, tá? Então tem uma missão aí que é pra conseguir controle dessas áreas e conseguir pessoas influentes aí próximas ao presidente. Uma missãozinha dos Louros Iluminados, né? Porque eles têm esse objetivo. Tá falando aí sobre a influência dos Estados Unidos. Tá falando aí sobre o caos da nação, um vírus. Falando sobre perder a estabilidade do país, pra se tornar um vulnerável, né? Não deu pra entender muito, mas o objetivo principal é a gente entender. Falando aí, um vírus. Tira aqui. Falando aí. O bando está perto do litoral e tem esses cataventos aí, teoricamente. Olha a Ashley, achei que dá para esconder a Ashley aqui dentro. Vamos pegar aquela planta ali, ok, vamos ver o que dá para vender aqui com o nosso colega. Temos uma seleção de boa água que você vende. Nada para venda? O que você está comprando? Vamos ver o que a gente tem de arma afinal. Dependendo do que a gente tiver, como a gente está bem no final do jogo, eu acredito que a gente não vai mais usar a Red 9, os outros já está bom com essas armas. Talvez dá para vender ela. Vamos vender ela, 121 mil é muito dinheiro. A gente consegue melhorar as outras que a gente vai usar no final agora. Entenderam? É uma boa sacada isso. Tem munição dela também? Já vamos vender a munição dela que tiver. Pouco de dinheiro, mas está vendido. Funeral. Broken Butterfly, 70 mil. Cara, tenho até medo de evoluir isso aqui, é muito caro. 90 mil. Vamos ver o que, 100 mil. 100 mil. Será? Vamos ver as munições, como é que tá as munições aqui, porque tem 8 tiros de 38, acho que compensa mais melhorar a qualidade do 3-8, na verdade do 45-8, tá, aqui ó, melhora ele, o que tem aqui, melhora, melhora, 150 mil, não tem um dinheiro, vamos gastar esse dinheirinho aqui que falta, Striker, capacidade, beleza, não sobrou nada de dinheiro pra nós, vamos ver como é que tá a situação aqui, vamos usar essa alervinha aqui pra gente, ali ó, beleza, tá, tudo carregado, tem bastante munição de 12, detralhadora e revolver 38, mentira, 45, muito importante essas armas agora na finaleira do jogo, tá, Riff tá ali ainda, acho que não sei se vou usar, vamos salvar aqui ó, importante salvar o nosso progresso, Final Chapter pessoal, capítulo final, capítulo final de Resident Evil 4, nada mais justo do que, eu trazer uma comemoração aqui, eu trazer uma comemoração aqui especial, tá, com certeza vou pegar uma cervejinha aqui ó, no vídeo anterior, quem assistiu, viu que eu tava tomando uma cerveja, essa aqui ó, essa cerveja aqui pra quem não sabe, quem já viu a comemoração de título do Bayern de Munique, onde eles tomam cerveja pra caramba e jogam cerveja um no outro, essa é a cerveja que eles usam ó, Paulander Moutin, que é de Munique, tá, é uma cerveja comum lá, como se fosse a Skoll pra nós, mas aqui no Brasil é muito caro, uma latinha dessa aqui ó, bem cara, tá, comparado as outras, vou servir aqui, olha que coisa linda, bem corpada ó, saúde, Boa demais, Então a gente vai apreciar, essa cerveja, enquanto a gente tá jogando o capítulo final, e, além disso, eu quis trazer outra coisa aqui pra gente degustar, enquanto a gente joga o capítulo final, tá, esse charuto aqui ó, gostoso, pra quem não sabe pessoal, o charuto não é recomendável acender com o isqueiro, por causa do gás aqui né, do isqueiro, pra não dar gosto no charuto, e o charuto se acende assim, tá, ó, acende aos poucos, tá, acende aos pouquinhos assim, até ele criar uma brasinha, tá, e antes de você dar a primeira puxada no charuto, você tem que dar uma assopradinha nele, pra dar uma liberada aí no canal do charuto, o corpo dele dá uma liberada, cuidado pra não queimar muito em volta também ó, tá, assim, devagarinho, você vai acendendo, isso tudo pra comemorar, tá galera, a série tá sendo um sucesso, meu canal ainda não é tão grande, mas a série tá tendo bastante visualização, tá, o canal tá crescendo bem, eu só tenho a agradecer a vocês aí, pelo apoio que tem dado ao canal, tá, ela não ficou, não é a mais perfeita, tá acesa, tá, não foi o mais perfeito possível, eu só tenho o mais, pra dar uma assopradinha, tô muito feliz com a série, não tem ideia, não tem ideia, não tem ideia, quem não é inscrito já se inscreve, tá, olha lá ó, meu anjo, pegaram, 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 e aí, melhor try a new trick as that one's getting old, grrr, o que é tão engraçado, oh, eu acho que o que você sabe, o que o avivamento americano, é um cliché que só acontece em seus filmes Hollywood, oh, Sr. Kennedy, você me divertiu, para mostrar minha apreciação, Eu vou te ajudar a despertar do seu mundo de clichês. Só... Só fuma e gospe. Não traga o Xadu. Vamos! Vamos! Foge! Meu Deus! Sai! Boa! Trinta e oito! Vai! Sobe! 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 Não! Meu Deus! Não vi! Vamos dar uma vida aqui, porque está feia a coisa. O Charotinho em comemoração. Ao final de Resident Evil. Sai, cara! Não! O que é isso? Sai da minha frente! Não! Sumiu! Não! Que isso, cara! Sai daqui, cara! Cara chato! Vai! Atravessa, porra! Dá! Não dá! Vai! Boa! Fudeu! Fudeu Ah tio Porra, o que que não dá pra usar a erva Nossa, já era Já era Pobre Leon Paul Lanner patrocina a nossa Próximo Quer dizer, continue né Se eu tiver lá no mercadorzinho Vou comprar uma vida Não sei se tem dinheiro ainda Aí ó Não vou usar o rifle Não vou usar o rifle também Vou vender o rifle Não vou usar o rifle Aqui ó Não vou usar o rifle Beleza Vou comprar o bagulho Eu acho que dá pra comprar Vou comprar um desse aqui E o que mais Vocês vão saber o que eu vou comprar Porque já comprei outras vezes Isso aqui ó Vou comprar isso aqui Vambora, vambora Vambora, vamos zerar esse jogo Pelo amor de Deus Bom demais Bom demais, charutinho Ai ai Vamos passar o filme Vai Vai Vambora Go Go Boa, vai, vai, vai Boa Caramba Não vamos enxergar Boa Vou fazer isso aqui, ó Foda-se Será que acertou? Não sei Operata, operata Vai Boa Boa Desce, porra Atravessa, atravessa Abre Vai Não Não Boa Boa, garoto Vai lá Não Caralho Vida Vida Vida, filha da mãe, sai Sai daqui Caraca Sai fora Sai fora, tio Vamos, 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 vamos Usa Usa Ai, cara Peraí Deixa eu dar uma Colocomadinha aqui, ó Show 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 Toma, gore Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Boa, boa 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 Vai Vai, 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 vai Abre, 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 abre Vai, cara Vamos Vai Vai Onde está Onde está Yes Tá lá Agora ele já era Agora ele já era Pra comemorar Pra comemorar Cai fora Mais um golinho Aqui, ó Paul Lanner Patrocina Nós Isso é bom, hein Peraí Coisa de rico Vamos pegar Essa belezinha Finish Him Fatality Mortinha da mãe Morre Isso é desgraça Pegamos Um antídoto Oh, meu anjo Não faz isso Com nós Ah Linda Meu amor Por favor Por favor A gente se vê logo, tá Nossa, ela ativou o tempo ali, ó Explosão Ai, tô novo pra te ver de novo Meu anjo Muito divertido Corre 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 Corre, menina! Vai explodir, pô! Vai explodir! Vai! Vamos pegar o PS-38 na mão aqui, pô! Vai que apareça algum animal aí na frente! Vai, 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 vai! Vamos, 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 vamos! Pula! Ajuda! Ajuda o anjinho! Vai! Bora, tia! Corre, cara! Corre, vai explodir! Jet Ski! Jet Ski! Calma aí, o tempo tá pausado ali, então vamos aproveitar disso! Terminar a gente nosso copo! Nossa cerveja magnífica, tá? Patrocina nossa! Paulander! Muito boa! Só peço umas seis latinhas por fim de semana, tá? Seis tá bom! Seis latinhas... Seis latinhas tá bom! Ok! Usar! Seis latinhas tá bom! Corre! Corre! Corre que vai explodir! Não morre! Não morre! Boa! Vamos lá! Nossa! Começou já, hein! Começou já! Nossa! Tem onda, cara! Pai! 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 Não dá pra ver nada! Vai pro lado! Não! 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 Filha da mãe! Ah! Tinha que ser, cara! Desculpa! Caralho! Desde o começo de novo! Que saco! Vai, vai, vai! Beleza! Passou de boa! De boa! Corre! Boa, menino! Carrega o anjinho pra cá! Vai! Tem que ir acelerando ali sem parar, cara! Deu uma parada de acelerar ali por causa da... Aquele outro negócio e a onda pegou a gente! Corre! Vai! 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 Ih! Ih! Ah! Caramba! Ashley! Ashley! Onde você está? Só que falta ela, ela está afogada agora. Só que falta ela, ela está afogada agora. Vamos pra casa, meu amor. Que alegria! Que alegria! Não, Leon. Eu ainda tenho que te levar em casa seguro. Então, uh, depois de me levar em casa, por que fazermos um pouco de trabalho? Desculpa. De alguma forma eu sabia que você ia dizer isso, mas isso não afogará, sabe? Então, quem foi aquela mulher? Por que você perguntou? Vamos lá, me diga. Ela é uma parte de mim que eu não posso deixar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Estou sem palavras, galera Sem palavras O melhor jogo pra mim De Playstation 2 Cara, com certeza é o melhor jogo da saga Resident Evil 4 Depois de 26 episódios, se eu não me engano E a gente finalizou Passando muito aperto Episódios tranquilos, episódios muito difíceis A primeira morte Teve episódios com 1 e 4, 5 vezes depois Aprendi muito fazendo essa série Aprendi muito mais o jogo fazendo a série Estou idolatrando muito mais o jogo Depois da série Estou extremamente contente Extremamente contente de ter feito a série Extremamente contente Do feedback Espero que o canal continue crescendo Farei mais Séries de outros jogos de Playstation 2 Espero trazer os outros Resident Evil Também de Playstation 1 Tá? Magnífico Foi magnífico jogar Magnífico fazer a série Muito obrigado Obrigado por tudo Tamo junto Vídeos Não tem Não tem Não tem Tent C A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Story of my life.